Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! E gente, nessa felicidade toda de compartilhar tanta história, tanta vivência, tanto dado também aqui em Transparentes, a nova série do Mundo Autista, eu confesso que eu tô muito empolgada assim, mas vamos começar do começo! É isso, gente! Vocês que estão nos acompanhando já sabem o que dessa websérie, mas o mais importante, tudo começou na minha vida, lá na infância da Sofia. Eu já percebia essa relação dela com o mundo, de uma forma mais feminina. E gente, é tão interessante que, assim, pensou para dar palpite, eu vou te contar, ó, assim! Agora o palpite da pessoa, mas ninguém ouve, porque eu, há uns três anos, eu já sabia que eu era uma menina, eu não sabia mexer tanto, não sabia nada disso, eu sabia que eu era, não é que eu queria ser, eu era! E eu cheguei até a falar com você também! É! Ocorre que isso acaba ficando algo assim, engasgado na minha garganta e na garganta da minha filha, porque se você vai trocar uma ideia, eles falam assim, olha esse modo que você tá criando! Como se a mãe tivesse o poder de transformar um filho ou uma filha ao ponto de ela distorcer a personalidade, a identidade de gênero, a sexualidade, que nessa altura, no campeonato, nem tava na parada ainda. Mas as pessoas apostavam, ah, vai ser gay! As pessoas confundem muito isso, não é também? Exatamente! E o que que eu já falei com vocês, toda vez que eu não entendo alguma coisa, o meu primeiro movimento é buscar entender, é estudar! E aí, um dos primeiros ensinamentos que eu tive foi que o gênero é algo no nível do cérebro, no nível do pensamento, no nível da forma como você lida e se comunica com o mundo. Mas ainda assim, nesse ponto, o pessoal fala assim, ah, mas ela só convive com mulheres, então ela vai ser dessa maneira. E eu sabia que não! Que como é do cérebro, é algo que vem dela! E que... A gente tem estudos sobre isso, né? A gente não tá falando aqui de achismo, a gente tá falando de ciência! E aí, continuando as minhas buscas, eu sabia que a sexualidade, ela tinha a ver mais com a genitália, feminina ou masculina. E então não era o caso de eu questionar se minha filha era homossexual a essa altura do campeonato, não tinha nada a ver. E que o afeto, a atração sexual, a construção de relacionamento é algo que vem no nível da emoção, do coração, que tá ligado ao cérebro, evidentemente. Mas nessa nossa caminhada, a Sofia foi crescendo com seus conflitos e sofrimentos e eu fui crescendo sendo julgada, eu e ela, pela sociedade, até que chega pré-adolescência e eu falei, não tem jeito! Ela tava, ela começou assim, com apresentar disforia, incongruência de gênero mesmo. O corpo se manifestava e ela não aceitava aquilo, porque aquilo não tinha a ver com o que ela era na realidade. E era alguma coisa muito profunda. E não adiantava tentar conversar isso com alguém porque as pessoas não entendiam. Nesse período, eu tive duas pessoas. Um educador, que era um grande suporte pra mim, mas não necessariamente pra sua filha, porque incomodava ela saber que alguém mais sabia daquilo que tava trazendo todo sofrimento. E aí a pessoa te dá um presente de aniversário, um livro, o Bendade só pra garotos, você sabendo que você é uma mulher. Eu acho que isso é uma ofensa. Eu entendo o lado de ele querer me ajudar e era a maneira que ele queria que eu conhecesse um outro universo. Mas eu sabia. Eu sabia muito. Eu tinha que confiar na identidade. Não tem ninguém que tenha o direito de dizer qual é a sua identidade. Só você. É, mas no caso dessa pessoa, uma coisa que eu... até aqui mesmo eu falo é o seguinte, eu entendo o sentimento da Sofia, mas o sentimento da mãe... Eu não sei o sentimento dele. Vocês viram, eu tenho aqui. É isso aí. Eu entendo que o sentimento da mãe, do pai, da pessoa próxima, é de dar à pessoa todos os instrumentos, ferramentas pra que ela... é isso mesmo? Tá ok? Então tá. E de repente isso teve um papel muito grande, que reforçou pra Sofia, não. Eu não preciso estudar isso, porque isso não tem nada a ver comigo. Ok. Tá valendo. E meu psicólogo, que era pra eu entender, porque nessa hora, vocês veem aqui, já dá um... um atrito. É difícil muito também, tudo que eu falava, parecia que eu tava tentando invalidar, tudo que ela falava, parecia que ela tava tentando reforçar alguma coisa que pra mim não é. É muito difícil a invalidação que eu vivi a vida toda, porque, sinceramente, eu nunca falei desse jeito o que eu vou falar agora. Mas o que eu vivi na minha trajetória, não tô falando desse psicólogo em particular não, mas de vários profissionais que me acompanharam, é sim, configura pra mim como uma pura gay, que eles tentaram fazer entre elas, porque ele não é gay, é trans. Mas eles enxergavam como uma sexualidade mal resolvida, e eles trataram isso como... Você precisa vestir como homem, você precisa ter roupa... Não pode ser droga, você precisa colocar a mão... Você precisa colocar a mão no seu órgão genital, masculino, enquanto você tá socialmente, pra mostrar que é macho, você precisa falar de botebol, você precisa disso, você precisa daquilo. Isso pra mim é uma pura gay mesmo. Então percebam como é que tudo é invasivo, porque aí sai o amor e vem não saber, vem preconceito. Então a gente ficou na mão de muitos profissionais, diante não dos saberes deles, mas dos achismos deles, ou dos achares, né? E a gente percebeu que ainda há muito preconceito até nessa categoria médica. Até hoje a gente tem muito disso, porque a ciência não é um produto, a ciência é reflexão também, são dados de reflexão. Pois bem, perceberam? Foram dias difíceis, foram dias de muita luta, mas nós continuamos, porque é a nossa vida e a gente tem que dar conta dela. Quando chega a pandemia, abraça a gente, coloca a gente aqui, e aí foi a hora de todo mundo voltar mais pra si. A Sofia já tinha tentado agradar as pessoas, falando ok, então eu vou ser homossexual, mas isso sabia que não era por esse caminho também. Homossexual é homem, gay, homem gay, por isso que é homem gay, né? É homem antes de ser gay, é uma questão de identidade, como ele se vê. Pode ser assim, um homem com um jeito de ser que a gente fala que é mais afeminado, mas não é feminino. É feminino e da mulher. O gênero continua sendo masculino e a sexualidade então, ela, o objeto de afeto, de amor e do desejo, é uma pessoa do mesmo gênero. É, porque também tem homens homossexuais que são extremamente masculinos no jeito de ser. Então, isso não tem nada a ver com o que a gente se enxerga, um básico da identidade, a sua apresentação, como você é nessa lógica binária, homem ou mulher. Então, quando veio a pandemia e a Sofia explodiu e não dá mais para segurar, explode tudo em mim. E eu falei ok, exploda mesmo, porque é para ser feliz? É. É para ser um valor para a sociedade? É para se achar? Estou com você. Então, está valendo. Está valendo. E aí, foi que a gente começou a agir. Esse ponto, olha, o pessoal fala assim, Selva, não sei como é que você aceita. Aceitação é uma outra coisa. Aceitação tem a ver comigo, com o que eu lido comigo internamente. Ai, mas eu girei assim, assado. Sou eu. Eu não posso desconsiderar, isso não tem nada a ver com a aceitação. Ninguém precisa me aceitar, eu só quero ser respeitada, ninguém precisa me aceitar. É, e a Sofia não tem nada a ver também com a minha aceitação. Sim. O que ela tem a ver é com a nossa relação, e nessa relação eu preciso respeitá-la. E para respeitá-la, eu preciso vê-la inteira, plena. E se ela precisava de acolhimento para ser plena, ela teria e tem sempre. E por isso que eu digo, você é a mãe maravilhosa, eu sou forte familiar que nem sempre a gente tem. O que eu tenho da minha mãe, é ela, ela é a pessoa maravilhosa. Mas não tem outro jeito, é a minha filha perfeita, qual que é a filha perfeita? É aquela que veio para você. Ela tem características diferentes e ela é a perfeição para mim. E a gente pôde unir forças e buscar caminhos. Hoje eu posso dizer que eu enxergo a minha filha de maneira completa. Não tem essa célula, você perdeu um filho. Não, gente, eu deixei de ter o ser humano ao meu lado pela metade, cheio de conflito, cheio de diversas coisas. Hoje eu tenho uma pessoa inteira. E é interessante que eu sou contemporânea à Roberta Closi. Nossa, é. E eu me lembro, à época, como que era difícil entender essas coisas. Ela foi uma mulher à frente ao tempo dela. A Roberta Closi foi a primeira trans e ela era, como eu, ela era uma mulher muito ligada a essa questão de ser mulher. Ela não mantinha elementos do masculino. Não dava para concebê-la como homem, pode até alguma, embora ela tivesse o genital masculino. No Brasil era com a cirurgia da proibida. Ela fez a mesma cirurgia que eu, mas teve que ir para fora, enfim. Porque eram outros tempos. E a Roberta Closi foi uma modelo, atriz, muito... Ela não aponta da fã muito no Brasil. Ela agora vive muito bem vivida. É uma mulher muito bem sucedida na Suíça e com uma vida super discreta. E eu a admiro muito porque, gente, se hoje a gente... Eu tenho medo de gravar esse vídeo. Mesmo. Mas eu gravo porque eu acho que vai ajudar muita gente. Mas eu tive muito medo. Agora que eu estou aprendendo aquela coisa tão feliz do jeito que eu sou, sabe? Imagina naquela época como a Roberta não se sentiu. Uma homenagem à Roberta Closi nesse vídeo é muito importante também. Mas o que eu queria dizer, retomando e que a gente vai finalizar aqui. Porque eu tenho os próximos capítulos da nossa série transparentes. O que eu fiz é o seguinte. Parece que... Parece que... Parece não. Essa cirurgia de resignação sexual que eu fiz, ela soa muito como o final de toda uma trajetória que foi muito pesada. E que ninguém ficava sabendo porque a gente tinha de angôia e medo que as pessoas pudiam agir. Mas, ao mesmo tempo que ela foi desse jeito, ela também... Esse fechamento, esse desfecho... O final feliz, gente. Quem não adora o final feliz? Vamos ver cinderelas, as coisas. Eu amo. Todo mundo adora o final feliz. Mas eu não precisei de príncipe não, gente. Eu precisei de mim mesma. E aí que chegou o final feliz eu percebo. O que que vem agora? Acabou? Não. Esse foi o início perfeito de um agora. Sofia nunca tinha chegado. Agora ela chegou, está pronta, plena, para ser feliz e para fazer tudo o que ela sempre quis fazer. E daí a importância, gente. É aí que reside a esperança. Enquanto uma Roberta Clouse demorou 10 anos para conseguir mudar o nome dela do papel, já sendo mulher, já sendo mulher... Já sendo até operada, sendo constrangida... Já sendo mulher, redesignada, ela demorou 10 anos. Sofia fez isso hoje no Brasil e menos no mês. Então, assim, isso é esperança. O que a gente faz aqui é um esforço sobre-humano para levar informação à sociedade e ser solidária com as famílias que estão sofrendo com isso, sem precisar ter esse peso do sofrimento. Tem que ter ação, acolhimento, porque a sociedade precisa de valores humanos. E eu não tenho dúvida de que a minha filha, como a filha ou o filho de muitos, são para a sociedade. Vamos deixar o ser humano ser pleno e existir. Gente, até o próximo capítulo. Vamos para a próxima, pessoal. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Transparentes.